Eita caralho, eita desgrama, batalha dos estudantes é a mais prova da cidade, solta a paz de qualidade, solta a paz de qualidade e vem. Uu! 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 Matai ele, caralho, matai ele, caralho, matai no bolanar. Pô pô! Pô pô! Veste que tem a palavra veste, mas se a carapuça serve, você vai vestir. Eu entendi por isso mesmo que minha rima não é um armamento pronto pra revestir. Por isso mesmo que acompasso, como é vestu, mano se afasto. Na verdade, mano, já tô no compasso, se só atém veste, o meu mundo é vasto. O seu mundo é vasto, nele você investe, mas calma que minha guima aqui tá longe do longismo. Enquanto eu faço aqui essa parada, calculando sua derrota Sem ter que estudar empreendedorismo Mas tranquilo que eu faço a parada que é boa E cê sabe mano que eu vou causar o seu fim Da hora de rimar com meu alter ego menor De Darth Vader pra Anakin Só que na verdade você não tem dom É que eu tô matando a estrela da morte Eu sou rassolo, depois que eu te mato, pego seu falcão Eu entendi o seu cinismo Você acha que é longismo Você é da vinda sua mente, presta no seu cupismo Mas calma, eu parejo a derrota em você Eu falo pra tu, porque na verdade Aqui eu tenho o fragância, o sábio do Obi-Wan E o perfume Tuan Tchu Sanguinário, da hora Cê falou que você é o rassolo Só que eu faço mano, agora eu nem luto jiu-jitsu Porque a dobra é do Yong Buda, rassolo Parte do Yoshimitsu E eu entendi, só que você vai passar mal Obi-Wan tá de Tchu-Wan Tchu Nem se você fosse vir pro seu clã, ele seria o original Agora eu entendi que você tá na lata Você acha que é o Darth Vader Se eu sou pilão, então império contra-ataca Não, 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 não Cê errou, sabe cê perdeu um fato Causou intriga, cê é Glenn, eu sou um nigga Vai morrer pro baseball, império contra-ataco Ah, então eu faço a parada que é boa Cê não colabora, da hora o seu flow de estrela da morte Tchu, meu é de look, é de dentro pra fora Você é tipo nigga? Só que nessa batalha aqui você perde Com o suporte cê perdeu, com certeza Pode crer Mas aí, cuzão, da hora mesmo? Tá ligado, hip hop Aê, família, não tem mais nada Aê, prole de rima Quem gostou das rimas do Six faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Brenus 1x0, certo, e tudo que vai Volta Nossa, tá perdido na vida, ganho E eu no switch Dá pra pôr o nomezinho, Max, aí Que gostou desse primeiro round aí, caralho Vamos chegando, família É só a primeira batalha da noite, é só a primeira A bola entrar, eu comprei de noite Rap, 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 funk, pop Quem ameta a cultura grita hippie Rap, 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 funk, pop Quem ameta a cultura grita hippie Rap, 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 rap O Brenus faz aqui, maquié, é boa, camarada Você não tá com sua turma, não é a turma da Mônica Mas eu faço a equima, que é boa, que também é elaborada Minha equima é protagonista, sua antagônica Você vai ter que entender, é que eu proceder Faço isso, infelizmente, é que você vai se render Na verdade, eu sou o original Tu é Boba Fett, eles que me confiam Render para o contrato? Eu acho que não Você realmente falou de turma da Mônica? Eu acho que essa rima nasce labatônica É a que o Robert manja da pentatônica Né, cutão? Agora eu entendi que serve de incentivo A vida não é páscoa, não, na verdade, você tá no vácuo Nem se fosse páscoa, nem seria coelhinha A minha fala faz escola, minha escala pentatônica Falei até de Mônica, cê falou de antagônica Só que nessa camarada você se fudeu E sabe que aqui cê não entendeu Até porque, muito da hora Só que eu rime não é tectônica Tipo Murica, carrima rica Quando eu rimo, você sente o abalo lírico da placa poetônica Realmente poetônica é o que cê quis falar Como se fosse Murica nessa sessão Mas no verso humano perpetua Nem se você escrevesse rua, você teria pão Mas tanto faz Eu não preciso voltar nesse assunto De poesia, que quer falar? Tudo bem, mano, eu já tô calmo Tinha uma limpa pra mandar Na próxima eu vou tentar Vai tentar, realmente Mas calma, né, meu mano Suas imas não persistem Falando de Star Wars, cê não escutou Yoda Faça ou não faça, tentativas não existem Foi contraditório no que você puxou E, igual você, eu não vou querer puxar esse assunto Mas só rima foi caô, fui que eu, yeah Tentativa, tentativa, na seletiva Agora eu entendi numa parada A tentativa se torna um passo no precipício Quanto a tentativa bloqueada E daí? Mas nem se privaram que o objetivo que é alcançado Cê não entendeu porque é, mas te ocorra Se tem o ponto, o impostor é o Estado Pra que que eu vou no precipício Sem maldade, camarada, sabe que aqui eu já tenho destreza Se eu for no precipício, vai ser com o Madok Gritando, I'm scared Dando headshot na cabeça Na verdade, é só lá que dá pra dar headshot E eu errei, não me corrija Mas eu faço uma parada que é louca E um demoniado, tipo um oija Eu entendi, mas no verso cê não tá improvisado Você vai dar HS como se fosse o CS Só que você tá 1.6 versos atrasado É isso mesmo Terceiro! 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 Parca A gente até ganhou aí o promessa Ae, 6 começa, certo? É isso, fé, solta o beat 6 prevê no começo Ae, família, certo? Quero o fichiro geral aí que levante a mão O moleque vai mandar só rima foda nesse terceiro áudio Só que ele precisa da vibe de vocês, certo? E também na vibe Eu vou puxar o grito e cê tem junto comigo, mano É isso, a união faz a força E o hipnota é muito mais que isso O hipnota é foda Ai! Ae! Uou! 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 Chiabn When you want to know what is going on? Se poder é chirena, nós só usa cortante O que vocês querem ver? Se era Star Wars, vamo voltar no passado Eu entendi, mas qual que é do conceito? Tá de perder hoje em dia, tá sendo aniquilado E não respirando direito Mas qual que foi do pretexto? E eu entendi a máscara Vamo formular, a guerra é nas estrelas Estrela hoje em dia usam máscara Toti, filha, não falo que eu passei Você tá de ter vinte, mas na verdade eu sou sensei E eu passo em cima desse beat Cê querendo luta nesse assunto, mano Camarada, sete pun, kamikaze Aqui nesse brinco, então chama o Fauzi Cê não esqueceu que é um boneco de nada? Kamikaze, mas e a sua rima repetida? Que brisa, eu acho que não tenho mais Do hip hop já tira a camisa Não, você vai ficar no quase Cê tá de facon aqui no grave? Eu posso ser um Han Solo Nós é kamikaze, mas no rap nós nunca bate a nave Não bate a nave, mas calma que a rima é fraca Eu rimo e eles não entendem Aqui eu acho que eu falo meio Chewbacca Cê não saca que eu faço isso, cê sabe né mano Esse é o procedê, vou te deter Foi enforcado que a força esteja com você Como Chewbacca, só que cê não entendeu que esse beat é de drill Eles escutaram o murmúrio e o sussurro a poesia Mas ainda que cê já viu E daí, se tá escrita, cê não entendeu? A rima engana, é como se fosse Han Solo e Chewbacca Eu sou um mandaloriano Faço isso, sabe que é meu plano Lucre nessa daí, se fudeu Minha rima tá bonita Congela do Han Solo, foi parar na carbonita E aí, não compete Cê pode estirar o rádio Sua cabeça é do Boba Fett Mas, não interessa Qual que é da sentença O mandaloriano tá morrendo E hoje em dia a sua cabeça tem recompensa De jetpack nas costas Tô voando, cê sabe que é faster É minha cultura, não tira o meu capacete Se não tomar blaster Cê não saca que eu faço isso, não é taser Mas entenda que eu sou mais tocável E você é intangível de laser Barulho ae Barulho ae Ae, terceiro round certo Cês ouviram as rimas do M6 Só iniciando a família, primeira batalha da noite Vamo chegando, vamo chegando Ae, Brolin de rima Quem gostou das rimas do 6 faz muito barulho Diferentemente quebrada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Bênus 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 pra cima Bênus pra cima Bênus pra cima Bênus pra cima Bênus pra cima